Música Muito obrigado, desejo e abençoe E na verdade vai dar tudo certo Já deu certo, né? Né Muito obrigado mesmo Todo mundo que tá assistindo esse vídeo E tá vendo esse vídeo Que desejo e abençoe É um filho de Deus É um homem e a mulher Que vê esse vídeo e me ajuda mesmo Tô precisando muito Quando o amor de Deus Transborda em nosso coração Servir o outro é algo que fazemos Sem pensar O bom filho ajuda seus irmãos Gente, voltei aqui na ruinha De novo Caridade Comprei o Lufital Já fui na clínica Já marquei E sexta-feira Ela vai estar saindo daqui Pra ir fazer o exame dela É... Terça-feira ela tá saindo também Pra fazer outro exame Agora esse Vai ser O povoado Salobra Poço de lá Então eu tô indo Vou conversar com ela Ela já está ali Viu E o Gisela Que já marquei o exame dela Então gente Ela tá ali Já vem O menino tá brincando aqui Legal? Ei, você Você pediu o que A mim? Que a sua não presta Tá velha? É É o que? É um mestre novo Pra... Você ir pra onde? Pra ir pra escola Pra escola Que a sua não presta, né? Quem quiser Dar algum dinheirinho Pra você comprar Sua... Quiser doar Ou dar o dinheiro Pra mim comprar Sua mochila Você agradece Agradece Peça aí Vá Quem lhe dá um dinheiro Pra comprar sua mochila Se alguém vai te doar Um dinheiro Eu que vou Eu que vou Eu que vou lhe dar é Porque eu Eu não tenho É o povo O povo vai dar Você vai ver Se o povo não vai dar Com o dinheiro Você comprar sua mochila Valeu? Você vai ficar alegre De você comprar? Eu quero pedir pra mãe Eu quero que eu Pide pra você Eu quero que mãe Dei uma casa E um atalho E tração Uma ação Essa paella Vista mãe Que sabe né Você queria uma casa E uma santa E uma panela de impressão E uma mochila É né Vai comprar agora Não É o povo Que vai dar Você vai ver Vamos pra frente Valeu Tchau Vamos aqui Essa mulher sentou aqui Ai meu Deus Tati E aí Tudo bem? Bom dia Dizinho Dizinho Tava descansando? Incomodei você Na hora do almoço Aí tô na luta Na batalha Irmão É Tô na luta É isso aí Mogueiro Pera aí meu pequenininho Isso Deixa eu terminar aqui Tati Eu comprei Seu Lufthal Vai ser Sabe que dia Seu exame? Olha pra mim Sabe que dia vai fazer? É Sexta-feira Sexta-feira Você vai estar indo Fazer o seu Exame Tá tudo Marcadinho Então Sexta-feira Confendeus Nós estamos saindo daqui Cedo Se eu não for Mas você vai ter um jeito De você ir Entendeu? E fazer esse exame E E dizer pra vocês Que tão doando Que tão ajudando ela Vocês tão vendo o resultado Eu gosto Tá sempre postando os vídeos Pra vocês verem Que tá valendo a pena O A força que estão fazendo Pro Tati Viu? Ô Tati Sim É Conserta o exame lá dentro Pra não perder Ou pra não machucar Aí tudo certinho Viu? É E Sinta Te fazer uma pergunta A você E como é que tá a barriga? Tava muito Agora Ficou um pouco Esse que eu tava olhando Ficou agora Ficou 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 um pouquinho Agora Tá hein? Assim O bebê tá pequeno Tem dia que tá grande Mas tá comendo o que Moelha? Eu não sei Agora Eu não sei Você tem que estar comendo Viu? Você comiu alguma coisa Que fazer mal Você não coma mais não Vamos supor Vamos supor Que você come uma coisa Aí você sente ruim Começa a inchar E você não coma mais Tati Eu não falei a você Que você não pode comer biscoito Repare Irmão Tem juiz A sua esposa Tati Mas não pode Tati Tati Não pode Tati Você quer morrer? Peraí Você quer morrer? Aí você Aí você Aí você Aí você tá se achando melhor Vai comer um trem desse Não come não Tati Mas aguentava Chegar em casa E comer sua comidinha Normal É Não Presta Preste Você escute aí Coisas que tem fermento Não compre Não coma Que é ruim pra você Hein? Vou comer mais não É Mas é que eu vim Eu vim lhe falando Porque eu tenho um problema De gratite E eu sei Que isso faz muito mal Muito Então gente Quero vir agradecer A cada um de vocês Que estão doando Viu? E que Deus venha abençoar Todos vocês Viu? Que estão doando A que fez o Pix Que é de Simondia Eu esqueci o nome dela Que doou 10 A outra que doou 10 É Que fez o Pix A moça do É A mulher de Zé Ivan Que doou 100 Esse outro que doou 200 Que foi 100 pra ela E 100 pra mim Que Deus abençoe Que não quer a gente ficar É A igreja Madureira Com o pastor Adeval Que minha irmã Estão recadando lá Um dinheiro pra doar pra você Essa de Lagarto Que doou 250 É 200 do casal 50 do Do cunhado Da sua sobrinha Que Deus venha abençoar Que tá o nome de todos aí E E eu tenho certeza Breve Nós estamos fazendo O exame dela Com fé em Deus Estamos postando aí Mostrando pra vocês O que vocês estão fazendo Pra ela Sim E tem outra pessoa Que mandou aí na casa dela Sei lá Eu não sei o que foi Não vou falar o nome Porque eu não É Alex também Que doou o colchão Pra você Alex Deus abençoe E tem outra pessoa aí também Que assistiu o vídeo Mandou ir lá na salobra Eu fui ontem Essa pessoa Você não tava Você tava marido E eu tenho certeza Que é Coisa pra você E hoje Eu vou passar lá Agora Quando eu sair daqui Não quero me esquecer não Vou lá E vou ver o que é Tô vendo Eu tava trabalhando Botando veneno E terminei o serviço Saí doido Pra vir marcar esse exame Tati Fica à vontade Pode agradecer o povão aí Minha fé É Eu tenho essas pessoas Que estão me ajudando Muito obrigado Que Deus me abençoe E na verdade Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Já deu certo né Vai dar certo Em nome de Jesus Muito obrigado mesmo Todo mundo Que tá assistindo esse vídeo E tá vendo esse vídeo Que Deus me abençoe Que é o filho de Deus Que é o homem e a mulher Que vê esse vídeo Me ajude mesmo Que eu tô te ajudando muito E muito obrigado mesmo Todos que estão me ajudando Todos É aí gente Compartilha o vídeo dela Deixa o joinha Deixa o seu comentário E que Deus venha abençoar Todos vocês Obrigado mesmo meu Um abraço Um abraço mesmo Gratidão Sem palavra pra vocês Que vocês são heróis Sem vocês É Nem Tati Nessas pessoas Que estão precisando De ajuda Como alimento É Como cesta básica Que é o alimento Casa Cirurgia Eu só tenho a agradecer mesmo Obrigado mesmo Que Deus abençoe Fui Até a próxima Tchau Tati Tchau